Estamos de volta, onde todo dia a gente se vê aqui no Cruzeirinho na TV. Eu quero mandar um beijo pra todos vocês que me assistem diariamente, aqui na TV com o canal 7 da NET. Muito obrigada por esse carinho. Aninha Cury, ó, fica muito contente, fico muito feliz. E um grande beijo pra vocês. E também, olha só, galerinha, hoje eu tô muito contente. Olha que eu estou recebendo a Beatriz Lanute, minha amiguinha, fã do Cruzeirinho, da Ninha Cury, tá aqui com a gente pra conversar um pouquinho. Tudo bom, Bia? Tudo, Daninha. Que bom você de novo aqui em nosso programa. Você tá muito linda, cada vez mais linda, né, como sempre. Obrigada. Que linda. Bia, tá aproveitando bem as férias? Tô. O que você tá mais fazendo? Tá mais brincando, estudando? É bom estudar também. É bom lembrar que férias, além de diversão, né, tem que saber que é bom ler os livros, que é importante. Mas o que mais você tá fazendo? Tô indo no shopping, indo no parquinho, que tem perto da minha casa. Verdade? Você gosta de brincar no parquinho? Gosto, Aninha. Quais os brinquedos lá que você mais gosta? O legocinho que a gente fica pendurada ainda. E o escorregador. Verdade? Escorregador também? Olha que linda. Galerinha, essa é a Beatriz Lanuti. E olha só, quantos anos você tem? Seis. Seis aninhos. Conta pra gente o que você tá começando a ser agora. Modelo. Modelo. Olha só, porque também toda razão, né? A Beatriz, não é porque ela tá aqui, mas ela é linda, é uma bonequinha. Até quando ela chegou aqui nos estúdios da TV Com, eu falei, é uma bonequinha? É uma princesinha que tá chegando? Ai, que linda. Seis aninhos. Então você adora tirar foto? Adoro. Desfilar também? Aham. E você faz parte de alguma agência? Faço. Qual o nome? Oficina 4. Oficina? 4. Oficina 4. Olha, um grande abraço pra todos vocês. Oficina 4. E quem são os responsáveis lá? Manda um beijo pra todo mundo. É, tia Gorete e tia Maria. Um beijão pra elas. A Gorete. Eu conheço a Gorete. Gorete, um grande beijo pra você, hein? Que legal. Olha só. Olha, tem uma linda modelo na sua agência que faça muito sucesso. É o que eu desejo pra você. Agora eu vou convidar pra você ficar aqui ainda no Cruzeirinho. A gente vai dar um cortezinho rapidinho pra assistir uma cantora que está aqui, que vai tocar teclado. Você gosta de música? Gosto. Música com teclado? Aham. Ah, então você vai adorar Luane Tejo, que já se encontra, já está aqui no Cruzeirinho na TV. Fica comigo até o finalzinho do programa? Fico. Então tá bom. Essa é a Beatriz Lanuti. Quero mandar um grande beijo para a Glaucia Lanuti também, que é a mamãe dela que está aqui nos bastidores assistindo a gravação. E agora, ó, num passe de mágica, Luane Tejo aqui no Cruzeirinho na TV. Bia, um beijo. Beijo, Aninha. Fica comigo. Tá. Tchau.